É, Caio, esse dia eu tô vendo você assim meio cabisbaixo, meio pensativo. O que tá acontecendo, né? O que foi, né? Rapaz, tava pensando aqui, cê. Esse tal de tanta festa na Lapa aí. Sextou, sabador, domingou, quintou. Rapaz, a Lapa tá empisteada de pé de pano. Empisteada de onde tá ararica. Moço, tá de um jeito que cê não pode mais ir no balcão pegar uma cerveja não. Quando cê chega lá na mesa, já tem dois, três cuchicando no ouvido de sua mulher. Sentado nesse lugar? No ouvido, mordendo o ouvido das mulher que a gente tá. Cê tá então, rapaz, cê não pode ir no banheiro. Cê não pode ir em lugar nenhum, aí. Que tanto pé de pano esse tá lá, pô, homem descarado. Tem um que perguntou assim, aí eu posso dar uma olhada no banheiro, aí? Cê mijando? Eu falei, eu mijando cê vai dar uma olhada? Um homem? Falando comigo, um homem. É não, rapaz. Uma zonzadinha, mas menino. Vem que suas zonzadinhas pra cá. E cê não deixou ver? Cê é doido, moço. Eu tô pegando tanta mulher que eu tô de um jeito, meia fase. Não sei se é porque eu tô chegando nos 40 e elas... Peguei fama, né? Também divido o teu... Peguei fama, né? E aí Obrigado.